Conversa com o meu povo Família, vocação missionária No domingo de amanhã, dentro do clima de valorização da família em que se realiza a Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos o Papa Francisco canoniza um casal extraordinário Luiz e Zélia Martem Pais de Santa Teresinha do Menino Jesus A família santa será posta em relevo para que se realize a palavra de Jesus Assim brilhe a vossa luz diante das pessoas para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Ele era relojueiro Ela rendeira De origem burguesa Santos por eleição Luiz e Zélia eram filhos de militares e foram educados num ambiente disciplinado, severo, muito rigoroso Os dois receberam educação de cunho religioso em escolas católicas Ao terminar os estudos Luiz orientou-se para a aprendizagem do ofício de relojueiro Não obstante o exemplo do pai Conhecido oficial do exército napoleônico Zélia ajudava a mãe na administração da loja da família Depois especializou-se num ponto de costura chamado ponto de Alançon Na escola que ensinava a tecer rendas Em poucos anos os seus esforços foram premiados Abriu uma modesta fábrica para a produção de rendas E obteve discreto sucesso Ambos nutrem desde a adolescência O desejo de entrarem numa comunidade religiosa Ele desejou ser admitido entre os cônigos regulares de Santo Agostinho No grande São Bernardo, nos Alpes Suíços Mas não foi aceito porque não conhecia o latim Também ela tenta entrar nas filhas da caridade de São Vicente de Paulo Mas compreende que esta não era a sua estrada Durante três anos, Luiz viveu em Paris Hóspede de parentes Para aperfeiçoar a sua formação de relojueiro Insatisfeito com o clima que se respirava na capital Transferiu-se para Alençon Onde iniciou a sua atividade Conduzindo até a idade de 32 anos Um estilo de vida quase ascético Neste meio tempo Zélia vivia com a receita da sua empresa Mantendo a família paterna Vendia rendas para a alta sociedade parisiense O encontro entre os dois acontece em 1858 Na ponte de São Leonardo Em Alençon Ao ver Luiz Zélia percebeu distintamente que ele seria o homem de sua vida Casaram-se após poucos meses de noivado E conduziram uma vida conjugal no segmento do evangelho Ritimada pela missa cotidiana Ritimada pela missa cotidiana Pela oração pessoal e comunitária Confissão frequente e participação na vida paroquial Da sua união Nascem nove filhos Quatro dos quais morreram prematuramente Entre as cinco filhas que sobreviveram Está Tereza A futura santa Que nasceu em 1873 As recordações da Carmelita sobre os seus pais São uma fonte preciosa para compreender a sua santidade A família Martã educou as suas filhas A tornar-se não só boas cristãs Mas também honestas cidadãs Zélia era da ordem terceira franciscana E desde cedo ensinou as suas filhas A oferecerem seus corações ao bom Deus E a simples aceitação das dificuldades diárias Para agradar a Jesus Aos 45 anos Zélia recebe a terrível notícia Que tinha um tumor no seio Viveu a doença com firme esperança cristã Até a morte ocorrida em agosto de 1847 1877 Com 54 anos Luiz teve que se ocupar sozinho da família A primogênita tinha 17 anos E a última Tereza A nossa Santa Terezinha Tinha 4 anos e meio Transferiu-se então para Lisier Onde morava o irmão de Zélia Deste modo as filhas receberam os cuidados Da tia Celina Entre os anos de 1882 e 1887 Luiz acompanhou as três filhas ao Carmelo O sacrifício maior para ele Foi afastar-se de Tereza Que entrou para as Carmelitas Com apenas 15 anos Ocasião Em que ele contou a uma das filhas A oração que fazia Meu Deus Eu estou muito feliz Não é possível ir para o céu assim Eu quero sofrer algo por ti O trabalho mais admirável de Luiz É como educador E a aceitação da vontade de Deus Para as suas filhas E na sua própria aventura espiritual É um grande exemplo Ele não coloca nenhum obstáculo Para a vocação de suas filhas E a considera como uma graça Muito especial Concedida a sua família Alguns anos depois Foi internado num sanatório E morreu aos 29 de julho de 1894 Encontrando sua forma De oferecer tudo ao Senhor Inclusive no sofrimento O terceiro domingo de outubro É o dia mundial das missões E dia da infância missionária Comemorações escolhidas Porque no primeiro dia do mês corrente Se celebra a festa de Santa Terezinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Padroeira das missões Filha de um casal Que viveu do próprio trabalho Um pai de família Que assume o cuidado das filhas Depois da morte da esposa Em virtude de um câncer de mama Ele mesmo teve artériosclerose cerebral Que o paralisou E impediu de falar Uma filha santa Falecida aos 24 anos Santidade que foi dom de Deus Pois o Senhor teve pressa Apenas nove anos Tuberculose e caminho de infância espiritual Morte prematura aos olhos humanos Todas as eventuais desculpas Que pudermos apresentar Diante dos problemas De nossas famílias Caem como por encanto Família que se preze Aprende a viver o cotidiano Sem pretender coisas altas demais Dificuldades econômicas Que não as tem Enfermidades Fazem parte dos limites Da natureza humana Exigência de criatividade Para manter o próprio lar Continua válida A estrada para todos Pois aprendemos a nos virar Crises no relacionamento Mais frequentes ainda Especialmente em nossos dias Família santa Reza unida Busca a luz do evangelho Experimenta a graça Do perdão recíproco Cultiva as alegrias cotidianas Com serenidade A família já é missionária Pelo fato de existir O sacramento do matrimônio Traz as graças da unidade Da fidelidade Da fecundidade E todas as forças necessárias Para que edifique os outros Na missão social que lhe cabe Pela superação contínua Dos obstáculos Coragem para enfrentar as crises Educação dos filhos Para os valores do evangelho A família planta presenças Na igreja e na sociedade Pelo bem que seus membros Podem fazer A família pode ser missionária Quando o clima de oração De participação na igreja Abre os corações de todos Para as necessidades da paróquia Ou quando os filhos Aprendem a compartilhar os bens Em benefício do esforço Evangelizador da igreja Quando encontro crianças Como certamente verei amanhã Que saem dos seus lugares Na missa dominical Para participarem com suas moedinhas Na coleta das missões Programada para todas as celebrações Do mundo inteiro Neste final de semana Descubro a generosidade em ato A educação para a partilha A família então será ainda missionária Quando o clima de vida cristã Propiciar o surgimento de vocações Para o serviço da igreja Por isso pedimos Que São Luís E Santa Zélia Rezem por nós Pais de Santa Teresinha Que amanhã serão canonizados Pelo Papa Francisco Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste domingo Que preparamos hoje com alegria O Papa Francisco Dentro do ambiente Do sínodo dos bispos A respeito da família E sua missão No mundo contemporâneo Faz a canonização Dos pais De Santa Teresinha Do menino Jesus Primeira vez na história Que um casal É canonizado No mesmo dia Como acontece Este processo De reconhecimento Das virtudes E da santidade De uma pessoa A igreja Na diocese De origem Daquela pessoa Apresenta A história A vida Afim de que Se verifique Se foram pessoas Que viveram A vida cristã Em estado Heroico Quer dizer Viveram Acima da média É feito Então um estudo Muito aprofundado Na diocese De origem Das pessoas Depois Há uma sentença Comprovando Que efetivamente Está aprovada A heroicidade Das virtudes Daquela pessoa Depois Vai para Roma E os encarregados Deste assunto Estudam Todo aquele processo E fazem o processo Em nível Pontifício Até que As virtudes Das pessoas Ou da pessoa Envolvida Neste processo Venha a ser reconhecido Pelo Papa Mas é necessário Que aconteça Um milagre Para a beatificação E um outro Para a canonização Comprovado o milagre A pessoa é declarada Beata Aí começa Todo um outro processo Para a canonização As pessoas Que são Bem-aventuradas Ou beatas A homenagem A veneração O culto A estas pessoas É feito Somente no local Em que Aquela pessoa Viveu Quando ela é Canonizada Então O culto A homenagem Se espalha Para a igreja Inteira Canonização É isso Que acontecerá Amanhã Pela palavra Do Papa Francisco Nós temos A alegria De ter recebido Para a Arquidiocese De Belém Um presente Que é uma Relíquia Dos dois santos De amanhã São Luís E Santa Zélia Eu apresentarei Estas relíquias Na missa De manhã A missa Da Romaria Das crianças E ali estão Presentes Tantas famílias Eu tenho Alegria De apresentar Estas Duas relíquias Que ficarão Conservadas Em nossa Arquidiocese A fim De que assim Elas possam ser Reconhecidas E veneradas Um casal Que viveu Exemplarmente A vida De casado E a vida De apostolado O que acontece Durante esse tempo Agora do sínodo Muitas pressões São feitas Sobre o Papa Sobre os bispos Que estão no sínodo Porque existem Verdadeiros lobbies Por aí Espalhados No mundo inteiro Por exemplo O lobby Das pessoas Que gostariam Que a igreja Reconhecesse A união Entre pessoas Do mesmo sexo Existe o lobby De pessoas Que acham Que a gente Tem que Simplesmente Aprovar A segunda Terceira Quarta União Entre as pessoas É um tempo Muito delicado Que nós estamos Vivendo E por isso O dia De hoje É dia de oração Intensa Pelas missões E também Pelas famílias Amanhã Nós celebraremos Essa jornada Missionária Mundial Todos os anos Neste terceiro Domingo de outubro No mundo inteiro Se realiza Uma grande coleta A nossa sensibilidade Missionária Todas as missas De hoje e amanhã Outras celebrações Em todos os lugares Do mundo inteiro Temos a coleta Das missões Essa coleta Das missões É a nossa responsabilidade Para que os trabalhos De evangelização Se estendam Especialmente Nas regiões Mais necessitadas Da terra É uma coleta De grande responsabilidade E cuja participação É essencial Da parte De todos nós E eu quero contar Com a sua participação A sua consciência A sua generosidade Quando você participar Da santa missa Em sua paróquia E falamos em família E o bispo Que preside A celebração De hoje Na Basílica de Nazaré Às 18 horas É Dom João Bosco Oliver Faria Ele é Assibispo de Diamantina Em Minas Gerais E além disso É um grande especialista Na teologia moral E a sua especialização Foi o tema Da família Portanto É um privilégio Ter neste Domingo Das missões No dia Da canonização De um casal Os pais De Santa Teresinha É um privilégio Ter este bispo Que hoje Pregará Na missa Das 18 horas Em nossa Basílica de Nazaré Todos estão convidados A participarem E a viverem Mais esta etapa Dentro Da quinzena Nazarena Que nós estamos vivendo E como sempre acontece As santas missas Nas nossas paróquias E na Basílica Feitas com muito carinho E dedicação No dia de hoje Eu abraço A paróquia De São Lucas Evangelista Que tem hoje A celebração Do seu padroeiro Um grande abraço Padre Valdinei Padre José Edmundo Todo o povo Desta bonita paróquia De São Lucas Evangelista No Guajará Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso